Agora, esse é outro caso. Um jovem desaparecido. Coloca a matéria no ar. Uma família que mora no bairro Santos Dumont está em busca de informações para localizar esse rapaz que desapareceu. O nome dele? Ricardo Souza Lima, 36 anos. Ele estava na residência quando no dia 11, pela manhã, teria dito que iria no município de São Cristóvão. De lá pra cá, a família não tem informações do seu paradeiro. As informações dão conta que ele tem problemas mentais. E o senhor Jean, que é irmão, pede a sua ajuda, a sua colaboração. Foi exatamente isso? Ele saiu dia 11? Saiu dia 11, pela manhã, umas 5 horas da manhã, e até agora não voltou. Já todo mundo está à procura deles. Já enviaram pelo zap, facebook, instagram. Teve umas pessoas que dão informação que ele está localizado na Maria do Carmo, que fica próximo à Rosa Elze. E ele chegou pedindo água, pediu um negócio pra comer, depois sigo o destino. Depois dele ter ido embora, a menina ficou sabendo da notícia. Aí ligaram pra gente. Isso foi no sábado de tarde. Aí, quando ela foi ligar, já era no sábado, já 6 horas, 5 horas da tarde. Aí eu fui num dia seguinte, que foi no domingo, vasculhar a redondeza, mas não consegui localizar. Ricardo Souza Lima, 36 anos, costumava ir até o Ceasa, no bairro Getúlio Vargas, mas dessa vez não. Ele disse que iria para o município de São Cristóvão. Isso, com certeza. Você que está acompanhando essa reportagem, veja bem a foto desse rapaz. Ricardo Souza Lima, 36 anos. No último dia 11, ele desapareceu. A família está desesperada, porque a informação que, pela última vez que ele foi visto, foi no bairro Rosa Elze, no conjunto Maria do Carmo. E essa é a foto que a família disponibiliza pra você. Se tiver alguma informação, discar o 190-181 ou ligar para os números aqui que o irmão vai passar. 998-03-96-60. 998-03-96-60. Vou discar mais outro número. 9-8-8-65-54-99. Diz que o 190, ou esses números que foram colocados aí pelo irmão, o Jean, que é irmão do Ricardo Souza Lima, 36 anos. A última vez que ele foi visto foi no dia 11 de julho deste ano. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, Marcos Couto, para o plantão de polícia da TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos.